Amor Perfeito Nosso Senhor para sempre te levou Nem ao menos me deixou o fruto do nosso amor Aquele filho seria a nossa alegria Eu senti naquele dia ser um pai, ser um Senhor No hospital, na sala de cirurgia Pela vidra se ouvia, você sofrendo a sorrir Vi seu sorriso, aos poucos se desfazendo Então vi você morrendo, sem poder me despedir No hospital, na sala de cirurgia Pela vidra se ouvia, você sofrendo a sorrir Vi seu sorriso, aos poucos se desfazendo Então vi você morrendo, sem poder me despedir Amor Perfeito Existia entre nós dois Sem esperar que depois Fosse tudo se acabar Mas neste mundo Que o perfeito não tem vida Não merecemos, querida Viver juntos e amar Nosso Senhor para sempre te levou Nem ao menos me deixou o fruto do nosso amor Aquele filho seria a nossa alegria Eu senti naquele dia, ser um pai, ser um Senhor No hospital, na sala de cirurgia Pela vidra se ouvia, você sofrendo a sorrir Vi seu sorriso, aos poucos se desfazendo Então vi você morrendo, sem poder me despedir No hospital, na sala de cirurgia Pela vidra se ouvia, você sofrendo a sorrir Vi seu sorriso, aos poucos se desfazendo Então vi você morrendo, sem poder me despedir Amor Perfeito 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 Obrigado.